O Instagram lançou nesta quarta-feira, 20, o IGTV, um aplicativo independente que tem como foco a publicação de vídeos de longa duração. A novidade pode ser acessada dentro do app do Instagram, em um novo botão. A ferramenta aceita vídeos na vertical, com resolução de até 4K e 1 hora de duração, até então, o app emitia apenas 60 segundos de vídeo. Já havia rumores sobre o lançamento do recurso desde a primeira semana de junho, mas somente hoje o Instagram confirmou a novidade Encontro com Jornalistas em São Francisco, nos Estados Unidos. No mesmo evento, o Instagram anunciou que atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos. IGTV é o novo app de vídeos do Instagram, com suporte a posts e até 1 hora de duração, foto, Aline Batista, textudo. O Instagram TV se aproxima de outras plataformas, como o YouTube e o Snapchat, que já conta com a função Discover, veja como usar, e também amplia a proposta da rede social. Criado em 2010 como um app de fotos, o Instagram liberou, ao longo dos anos, a publicação de vídeos com 15 segundos de duração e, posteriormente, 60 segundos, além dos stories. Durante o lançamento, seu do Instagram Kevin Sistron foi além da rivalidade com outros apps e comparou o IGTV com a TV tradicional. Assim como acontece ao ligar a TV, o IGTV começa a tocar assim que você abre o aplicativo. Você não precisa pesquisar para começar a assistir ao conteúdo de pessoas que você já segue no Instagram e outras que você possa gostar com base nos seus interesses, explicou. O IGTV também pode ser acessado dentro do app do Instagram, em um novo espaço, foto, Instagram, divulgação, pensando nessa dinâmica, o app permite deslizar para cima para descobrir mais conteúdos e alternar entre as categorias para você, seguindo, popular e continuar assistindo. Os vídeos também podem receber curtidas e comentários ou ser enviados para amigos pelo direct. Ao abrir o IGTV, os usuários verão automativamente o canal de quem eles seguem no Instagram. O IGTV tem o objetivo de chamar a atenção dos criadores de conteúdo, que ganham, assim, mais um suporte para divulgar seu material. No IGTV, os criadores são os canais, explicou o seu, mais uma vez colocando a plataforma como o concorrente da televisão. Apesar disso, a publicação é permitida para todos. Qualquer membro do Instagram pode ter seu próprio canal. O aplicativo IGTV estará disponível para celulares Android e iPhone, e os, nas próximas semanas. Como saber quem não aceita o seu pedido para seguir no Instagram.